Gente, vamos lá! Olha só, Twitter do Caliel Dornelis, insisto, repórter da Rádio Bandeirantes. O argentino Fran Cristaldo está relatando descontentamento nos últimos jogos. O MEI está descontente porque é sempre o primeiro a ser sacado da equipe durante as partidas. Mas daí eu preciso colocar que o empresário dele, o senhor Inácio Vilarinho, colocou o seguinte O argentino está muito feliz no arroba Grêmio. E colocou dessa e uma bandeirinha ali que representa o Grêmio. E uma foto do Cristaldo tomando o seu chimarrão. Ele não disse que era mentira, a informação do Caliel, que o jogador está relatando descontentamento nos últimos jogos. Disse, ele está muito feliz. Pode ser verdade as duas coisas. Ele está feliz no Grêmio, ele quer dar certo no Grêmio, ele não quer ir embora no Grêmio. Mas ele também pode ter ficado chateado porque eu estou mostrando aqui para vocês. 13 jogos do Galchão, 12 como titular, em 11 ele foi substituído. Não é pouca coisa, não é pouco o que aconteceu aqui. Acho que a gente precisa pelo menos olhar essa situação do Cristaldo.